O blog Você Quer Ver, a gente continua acompanhando o de Silvio Cívico do 2 de Julho e mostrando tudo o que está acontecendo para você que acompanha o blog Você Quer Ver. Como você se sente representando Dom Pedro I, não é isso? Isso, é muito importante porque o Dom Pedro, quando resolveu ficar no Brasil, ele deu início a um processo que culminou com a separação do Brasil e do Portugal. E aqui na Bahia houve luta pela independência do Brasil. Se não fosse os baianos, o Dom Pedro não teria vindicado a sua soberania nacional. Então foi aqui na Bahia que ele realmente virou o imperador de todo o Brasil. E foi a família real que trouxe a primeira faculdade aqui para o nosso país. Primeira faculdade, né? Também a primeira faculdade de medicina, a faculdade de direito, o correio, o banco, com a vinda da família real. E se sente muito emocionado estar representando? Bastante. Nós estamos no Museu Vivo na cidade, que é um grupo que tem como objetivo manter viva a memória nacional. Ok. Blog que você quer ver, exclusivo para você que acompanha o nosso blog, Moradores de Lauro de Frente.